Fala galera, aqui é o Sonic Games aqui, mais um vídeo aqui pro canal, tava muito sumido, então, roda a vinheta! Bom galera, ultimamente eu tava muito sumido, né? Bom, porque ainda não soubemos, eu ainda não sei de nenhuma novidade de Sonic Prime, é por isso que eu tava tão sumido assim do canal, mas eu voltei aqui com vocês. Bom, até agora nenhuma novidade, mas só sei que Sonic Prime, o gancho final já tá pronto pra ser lançado, a terceira temporada. É, é isso que eu tô falando, a terceira temporada. Bom galera, teve um, é basicamente uma cena de luta, que eu até assisti também, e bom, foi bacana, gostei. Essa terceira temporada tá um máximo. Bom galera, é por isso que eu tava tão sumido assim do canal, porque ainda não, eu ainda não tava sabendo de nenhuma novidade aqui, de Sonic Prime. Por isso que eu tava tão sumido assim, porque a gente, a gente não, não recebeu nenhuma novidade, mas a gente sabe que vai lançar Sonic Prime, a terceira temporada. Bom galera, então é por isso que eu fiz esse vídeo, só pra dizer pra vocês, que no Natal, eu não vou fazer vídeo aqui pro canal. Por quê? Porque eu vou comemorar o Natal, e eu vou tá muito ocupado esse dia. Então não vai dar pra gravar amanhã, sobre Sonic Prime. Felizmente, né, vai acabar, né, a terceira temporada, mas a gente vai poder assistir todos os dias. Então é isso galera, valeu, fui e tchau.